Até hoje eu ouço lá, ah, o problema da Lava Jato foram os abusos. Daí eu era assim, tá, que abuso que foi? Qual abuso você tá falando? Quem que foi preso na Lava Jato que não deveria ter sido preso? Qual que é o excesso? Ah, mostrou o PowerPoint do Deltan. Ah, pelo amor de Deus, vamos falar sério no mundo, né? Ou aquele áudio da Dilma e do... Tem que mais que revelar aquele áudio mesmo. Coisa errada a gente revela. Não pode manter escondido, entendeu? É uma deturpação dos nossos valores morais.